A mais linda coleção de luzes especiais, tamanho Plus, linda, linda. Você pode estar adquirindo a partir de 30 peças, compre 30 peças, diversos modelos. O ano inteiro fabricamos luzes especiais com renda de tri e também especiais Plus. Eu envio para qualquer cidade do país, pelos correios, para comprar em simples. Adicione-me na sua lista de contatos do WhatsApp, envie-me uma mensagem, informe o seu pedido e é só aguardar o atendimento. São diversos modelos de luzes que poderá fazer parte desse vídeo, tá bom? Se você gostou, dê seu joinha, compartilhe, curta e se inscreva no meu canal. Fica aqui no aguardo do seu pedido. Obrigado!